A Grécia Antiga Várias modalidades, os helenos, quatro em quatro anos, uma celebração de valor Pó, 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 na Grécia Antiga, os Jogos de Olimpíadas As Olimpíadas eram legais e os atletas heróis se tornavam, em suas cidades eram respeitados Ué, a mulher não participa? Não, 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 não As Olimpíadas na Grécia, a religião e os deuses para zeus E o culto ao corpo do grego Várias modalidades, os helenos, quatro em quatro anos, uma celebração de valor Pó, 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 hoje temos o legado No esporte lá na Grécia Aproveitando a oportunidade dos Jogos Olímpicos, né? Então, já calhou de estudarmos sobre a Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos Eles vieram na sala de mediação, fizeram toda a pesquisa Chegamos a uma conclusão de que essa música seria adequada para nós cantarmos na época dos Jogos Olímpicos Eu achava injusto a mulher não participar Porque tem mulheres que são muito mais talentosas do que os homens Então, achei muito legal A gente aprende muito mais com essas músicas que o professor Milton sempre faz para a gente Eu gosto bastante